E aí galera, eu e Joab aqui, mais uma aventura, tá? A gente vai lá no Quilombo do Mel, a gente se preparou aqui com a nossa boroca, a nossa bagagem pra ficar dois dias só e tanto de coisa, hein? Então é isso aí, tá? Acompanhe aí no nosso canal aí, curte, comenta, claro que não pode faltar o nosso equipamento de pesca, né? Bora ver se a gente sai do zero aí, eu e Joab, nessa lida de pescadores e YouTube. Tchau, tchau. 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 É brincar, né? Nosso amigo já está indo de bicicleta E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.